Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite para cada um de vocês. Muito obrigada por fazer parte aqui do meu canal, acompanhar meu trabalho. Você que é inscrito aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal, tá? Muito obrigada pela atenção. Deixe o seu joinha aí, seu like, tá? Que assim o YouTube vai entender que meus vídeos é bom e vão recomendar para outras pessoas. Beleza, pessoal? Hoje eu estou vindo aqui com esse tapete e nós vamos fazer o botão, tá bom? Então, pessoal, esse botão eu faço ele, eu fazia ele de frufru, né? Mas aí eu descobri, né, essa outra técnica aqui com o tecidinho, que ele fica mais rápido para a gente estar trabalhando, né, o nosso botão no tapete frufru, tá bom? Então, aqui já está tudo cortadinho, os pedaços bonitinhos para vocês, né? Vocês podem ver que o tapete ele é rosa, né, com o fundo preto, que fica chique demais, o amarelo do preto, né? Então, aqui, o botão é da cor do miolinho, tá? A pedido da cliente. Ela pediu, né? Aí, rosa e o miolinho da rosa amarela e o botão também amarelo, tá bom? Aqui, a gente vai pressionar o nosso calcador, gente, em cima do tecido, tá? E nós, né, vamos trabalhar só o contorno, tá bom? Olha, e vai segurando com a varetinha, gente, eu e minhas bolinhas, né? Você vai pressionando o tecido com a varetinha para ele não ficar enrugado. Você ajuda a segurar o tecido bem abertinho, com a mão e com a varetinha, ó. Tá vendo? Devagarzinho, para vocês não ficar perdidos, tá bom? Vou abrindo com a varetinha até chegar lá em cima. E assim vai ser feito, gente, todo o nosso jogo de conzinha, tá bom? A gente conversando, é carro passando ali, tá vendo? Aí, você vem aqui, eu virei a câmera aqui, gente, porque o outro lado estava muito ruim, tá bom? Aí, por isso que eu virei aqui. Agora, nós vamos cortar essa rebarba aqui, né? Claro que não pode ficar essa coisa feia aqui, né, gente? Horrorosa. Nós corta, nós corta, para depois, nós me dando acabamento, né, com o nosso tecido verde, que é o ramo do botão, tá bom? Dá uma paradinha, que costuma ficar um ladinho maior do que o outro, né? Olha. Tá vendo o tecidinho? Como é que ficou? Agora, nós vamos fazer o outro. Você pode aproveitar o pedaço de retalho, assim, gente, para fazer, né, os botões, né? Igual eu tenho, quando eu faço o vermelho, eu tenho, eu tenho o brilhinho, nem sei que tecido que é aqui, não sei que é um tecido grosso. E eu uso ele aqui, para estar fazendo o botão, quando é a flor vermelha, ó. Vocês estão vendo que eu estou pressionando com a varetinha? A varetinha é para ajudar o tecido ficar abertinho, para ele não ficar enrugado, tá? Ele fica assim, abertinho. Mais um botão. Nós vamos tirar a rebarba agora, né? Para depois dar o acabamento. Tá vendo? É muito rápido, gente. Eu amo fazer o botão desse jeito. Esse aqui eu não vou mostrar para vocês, porque vocês já viram primeiro, né? Agora, vamos fazer a passadeira, tá? A passadeira. Nós vamos fazer agora. Botão, mesma coisa, gente. Igual o tapetinho, você faz a passadeira, tá? Não precisa fazer com pressa. Dá o retrocesso muito bem dado, tanto no começo como no final, olha. A varetinha está lá pressionando, ó. E minha mão também, ajudando a abrir o tecido. Tá vendo a varetinha? Se não, meninas, o tecido do meio do miolinho, ele fica enrugado, ou ele fica bem feio, né? E não pode. Ele tem que ficar bem abertinho, né? Bem justinho. Vou fazer o outro botão aqui. Depois eu tiro a rebarba deles, tá? Dos dois já juntinhos. Opa, tá um vento aqui hoje, gente do céu. Como é que tá ventando? Abrir, tecidinho. A passadeira é um pouquinho mais enjoadinha pra fazer. Mas nada que a gente não consiga, tá? Minha varetinha. A ajuda dela. E aí, pessoal, tá prontinho os nossos botões, né? Do nosso joguinho de cozinha. E a moto passa ali com misericórdia. Aí, agora nós tira isso aqui. Primeiro, gente, que você economiza malha, né? E ganha tempo também fazendo desse jeito. Vamos lá. Agora, nós vamos trocar a malha amarela pelo verde, tá? E o vento que tá tão gostoso. Olha aí como ele tá. Ele não quer deixar quieto o meu tecido aqui na máquina. Agora, nós vamos fazer, gente, o acabamento, tá? Muito rápido essa parte. Muito rápido mesmo. Eu vou soltando a malha ali. Por causa do vento. E assim vai sendo feito o nosso tapetinho. Não vou ficar falando muito aqui, gente, pra vocês prestar atenção aqui no cru-fru, tá? Porque, às vezes, eu tô falando, vocês não prestem atenção no cru-fru, mas a minha avó, ao mesmo tempo, aí acaba consumindo um sentido. Muito rápido. Muito rápido. E fica bonito, gente. Eu ia falar um tapete simples, mas ele não é simples, não, tá? Ele é um tapete elaborado, né? Apesar de ter essas pétalas aí no meio, dá pra ver que ele é um tapete mais complicado pra fazer. Tá vendo? Nossa passadeira já está prontinha. Agora, nós vamos terminar os dois pequenos, né? Daqui a pouco eu tô posturando a malha que tá solta. Aí vai ficar um trem de doido. É, vem o carro do gás ali, gente. Misericórdia. Falei com vocês, gente? Tem o carro do gás? Bem no finalzinho do nosso vídeo. É, vem o carro do gás ali. Misericórdia. Pois é, gente. O carro do gás. Demorou? Passou. Acabamos mais esse tapetinho. Nossa, é uma bagunça aqui quando eu tô gravando, gente. Carro do gás. Carro da pamonha. É o carro do ovo. É o carro do abacaxi. Agora, tem até o carro que sai coletando o óleo aqui. Quando é isso, é barulho lá no morro, moto. Nossa, é tudo. Mas eu creio que o senhor vai me dar um cantinho sossegado, silencioso, pra gente tá gravando nossos vídeos, tá, gente? Sem precisar de cortar, interromper, né? Em nome de Jesus, eu creio. E esse aqui, gente, é o último tapetinho, tá bom? Já estamos acabando, já estamos encerrando, né? Olha, prontinho. Minha varejinha caiu no chão, né? Como sempre. Olha. Sempre fica uma pontinha de mala, gente. Depois, é só que ela sai caçando, né? É... Quando der o acabamento de tudo. Pronto. E aqui está o nosso joguinho de pãozinha pronto. Tá vendo, ó? Como que ele ficou chiquetoso. Muito chique. E aí, pessoal? Vocês gostaram? Então, deixa meu joinha aqui, tá? Deixa seu comentário, que é assim que eu vou responder. Tá bom? Mas não esqueça de deixar o seu joinha. Beleza? Beijo pra vocês. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.